Compre seu Windows 10 Pro original na GVG Mall. É só acessar o link da descrição, clicar em Compre Agora, fazer o seu login e aplicar o cupom PC25 pra ganhar até 25% de desconto. Depois é só aplicar a sua chave quando estiver instalando o seu Windows ou até mesmo já com o sistema instalado. E pronto, agora você já tem o Windows 100% original. Você também encontra jogos de PC na GVG Mall, jogos da Oplay, Steam, Orange e cartões pré-pagos da PSN e Xbox. Não perca tempo, links na descrição. Galera, tô aqui com uma placa de vídeo legal, né? Que é a GTX 960 de 2GB. E tá rolando uma conversa aqui na internet, cara. Que tem como colocar mais VRAM nela, né? Aumentar a memória de vídeo disponível nela. Nesse caso, essa plaquinha aqui tem 2GB VRAM. E o pessoal tá falando veementemente que eu poderia, por exemplo, pegar um pouquinho de memória RAM do PC e transformar em VRAM. E aí, no caso, eu resolveria o problema dessa placa aqui e ela ficaria filé. Por incrível que se pareça, eu vi bastante comentário assim e resolvi investigar. Será que tem como aumentar a VRAM da placa de vídeo? Ou seja, a memória da placa de vídeo? Só pra você que não entende muito de placa de vídeo, só pra você se situar aqui no negócio. A placa de vídeo, ela tem uma memória rápida, que é tipo uma memória RAM que tem nela, que armazena dados necessários pra exibir imagem na tela do seu computador. Como, por exemplo, textura, esse tipo de coisa. E tem um processador gráfico, que é tipo um processador mesmo do seu computador. O processador e a VRAM conversam entre si. E, por exemplo, quanto mais memória rápida, quanto mais memória RAM, mais VRAM, você tiver pra alocar texturas, pra guardar as texturas, mais rápido o processador da placa de vídeo consegue acessar essas texturas. Então, você ganha desempenho na placa. É claro que vários jogos foram projetados pra utilizar uma certa quantidade de VRAM. Então, por exemplo, hoje a gente tem jogo que usa 4GB de VRAM, jogo que usa 2GB, jogo que usa 6GB. E, dependendo do jogo, você pode ter algum problema pra rodar, às vezes, numa plaquinha dessa daqui, de 2GB. Que, apesar de ser muito boa e ter um chip gráfico muito bom, tem sim pouca VRAM. Só vi de curiosidade, né? A memória de vídeo dessa placa são esses quadradinhos, nesse caso aqui, tá? Dependendo do projeto da placa, isso muda. Então, aqui a gente tem memória aqui e memória aqui. E o jeito mais conhecido de aumentar a memória de vídeo é, basicamente, substituindo isso daqui, tá bom? Colocando memórias maiores aqui. Então, por exemplo, se eu tenho 2 módulos de memória com tamanho X, eu colocaria 2 módulos de memória aqui no lugar, com tamanho maior. Só que não são todas as placas de vídeo que aceitam essas modificações. Algumas vão aceitar, outras não. E cai entre nós que você precisa ser um técnico pra trocar esse negócio aqui. Você tem que tirar a solda, colocar outro negócio, tem que comprar o chip certinho, não é um negócio nada fácil. Mas o pessoal jurou de pé junto aqui no canal que tinha um jeito de fazer esse negócio que eu fui pesquisar, né? Então, eu também não... me abro, né? Também não vou falar, não tem jeito, não é assim. Fui pesquisar. E me disseram que o MW tinha mostrado isso num vídeo, justamente com essa placa de vídeo aqui, né? Seria legal. Pô, que isso? Essa placa de vídeo aqui, a gente conseguisse fazer ela funcionar com uma placa de 24GB de VRAM. Talvez aquela GTX 1060 de 3GB, funcionando como a de 6. Ou a 750T de 2GB, funcionando como a de 4GB. Eu vou ser sincero que lá no canal dele eu não achei isso não, tá? Eu vi um monte de coisa pra tentar resolver essa questão, pra ver o que ele falava lá e não achei não. Mas aí eu lembrei de uma coisa, cara, que quando eu tava aprendendo a mexer com o PC, a NVIDIA, muito tempo atrás, lançou uma tecnologia que era muito importante pro desenvolvimento das placas de vídeo, que se chamava a NVIDIA TurboCache. TurboCache, basicamente, era uma tecnologia que fazia exatamente o que vocês estão falando. Ela pegava memória RAM do PC e transformava em memória de vídeo, VRAM, sacou? Lembro que eu tive uma NVIDIA 9500GT que tinha 1GB de memória de vídeo. O pessoal comprava muita placa também pela quantidade de memória que ela tinha. Ela tinha 1GB de memória de vídeo, mas tinha uma condição, ela tinha essa quantidade com o TurboCache ligado. Ou seja, se eu tivesse 8GB de memória RAM no PC, ela pegava uma parte desses 8GB pra usar de memória de vídeo enquanto eu estivesse jogando. Essa tecnologia ajudou bastante, mas era uma puta jogada de marketing. Eu vou falar TurboCache aqui, mas nas placas de vídeo da ATI, da AMD, essa tecnologia se chamava HyperMemory, mas TurboCache é mais fácil de falar. Só que você não precisa de ser muito esperto pra sacar um negócio, né? As memórias RAM, elas ficam conectadas na placa-mãe do PC. Então, por exemplo, imagina que tem um chip aqui nessa placa de vídeo. O caminho pra ela acessar a informação que tá na memória RAM era muito maior, porque a informação tinha que passar pela placa-mãe até chegar na placa de vídeo. Então você não ganhava tanto desempenho quanto com a própria memória aqui da placa de vídeo instalada nela. Então essa tecnologia não é tão eficiente, tá bom? E eu fui pesquisar pra ver se dava pra usar essa tecnologia, pelo menos nessa GTX 960 que vocês estavam falando. Mas a verdade é que não dá. Ela já é uma tecnologia que foi descontinuada. Então hoje você não vai achar uma placa de vídeo raguente, nem uma placa de vídeo mais básica atual com essa tecnologia. Só que essa tecnologia não foi descontinuada à toa. Você já deve ter percebido, por exemplo, você que acompanha os testes aqui do canal, que por exemplo, essa GTX 960 aqui, às vezes ela tava usando o jogo que tava com uma configuração ali que teoricamente pediria 4GB de memória de vídeo, ela tendo 2. A GTX 1060 de 3GB, por exemplo, a gente jogando Resident Evil, fiz uma configuração, coloquei o gráfico no talo. Ela tem 3GB de VRAM, a gente colocou ela pra puxar 5GB de VRAM e funciona e o jogo roda bem. E aí, por um acaso, eu descobri por que isso acontece, né? Porque não era nem pra rodar, já que faltou VRAM. Basicamente, a gente tem uma tecnologia no Windows 10. Basicamente, uma tecnologia de memória dinâmica. O que ela faz? Ela aloca a memória RAM. O próprio Windows 10 faz isso, tá? Não é nada mais da placa de vídeo. É algo do sistema operacional. Faltou memória de vídeo na sua placa de vídeo, o próprio Windows 10 vai alocar a memória RAM pra sua placa de vídeo. Mas ela funciona, basicamente, como a tecnologia da AMD e da NVIDIA, o TurboCache, entendeu? Você, sim, consegue utilizar mais memória de vídeo do que a placa de vídeo teria, mas você aumenta o caminho da conexão. Então, não é o mesmo desempenho do que se a placa de vídeo tivesse toda essa memória dedicada. Obviamente que isso deixa viável o fato de você conseguir jogar vários jogos. E isso é bom demais. Então, com uma placa 2GB hoje, a gente consegue rodar muita coisa. Por exemplo, essa placa que roda tudo, absolutamente tudo, graças a essa tecnologia. Só que tem um detalhe muito interessante. Essa tecnologia não vai funcionar no seu computador, por exemplo, se você já estiver usando toda a memória RAM do PC, né? Então, supondo que você está abrindo um jogo aí que usa 16GB de RAM, aí tem sua placa de vídeo precisando de memória, né? E mais o jogo ali pedindo memória RAM, o Windows vai dedicar a memória RAM pro lugar certo, né? O jogo vai usar a memória RAM e não vai mexer tanto com a memória dinâmica. A gente também tem uma tecnologia no Windows 10 que é da memória virtual, né? Que ela pega um espaço ali do SSD, do HD e finge que é memória RAM, né? Então, imagina a situação, você usa toda a memória do sistema no jogo, né? Não sei como que o Windows vai alocar isso, né? Se é na dinâmica, se é na própria memória RAM mesmo. A ponto de você precisar de usar a memória virtual. O que vai acontecer? Não vai dar certo, né? O jogo não vai rodar, vai começar a dar problema. Mas é legal a gente saber sobre isso, galera. Então, por que eu fiz esse vídeo? Justamente pra tirar essa dúvida que tava rolando na comunidade. Não tem como aumentar a VRAM dessas placas de vídeo, não sem mexer no projeto delas. Você pode sim pegar um pouquinho emprestado ali da memória RAM, tem essa tecnologia no Windows 10, mas ela não é tão eficiente quanto você ter uma memória que tem mais VRAM, né? Que tem mais capacidade de memória. Então, você não vai comprar ali uma plaquinha de vídeo de 1 GB e colocar 32 GB de memória RAM no PC e achar que vai ter uma placa de vídeo com memória infinita. Porque não dá pra fazer isso, entendeu? Isso é um paliativo que o seu sistema toma pra quebrar um galho ali, né? Pra dar mais força pro sistema. Basicamente é isso. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, que ele tenha tirado essa dúvida aí de você, caso você tivesse errado. Eu tô convidando você, assim, ó. Tchuf, com o dedo apontado pra você se inscrever aqui no canal. Então, se é muito importante aqui, vem pra cá, vem se inscrever aqui e fazer parte da comunidade. Também vou ficando por aqui. Abração, hein? Até mais. Valeu. E aí